Enquanto voava pelos campos, a abelha tropeira avistou uma menininha de olhos escurosos e sorriso radiante, que perguntou, olha abelinha, por que parece tão preocupada? A abelha respondeu, um vilão, uma nuvem de veneno, apareceu e está ameaçando a vida de todas as criaturas do campo. A menina, assustada, viu todo o mal que essa nuvem estava causando. Então, com os olhos brilhantes e cheios de determinação, perguntou, como posso ajudar você e suas amigas abelhas? É um peixe de chuva. Aqui? Isso? Precisamos que os adultos usem coisas menos perigosas nas plantas, respondeu a abelha tropeira. Aqui é veneno, tá? Mas será que nossa corajosa abelhinha pode descansar tranquila? Vou ver mais uma história. Quer ver de novo? É? Você gostou? Gostou da abelhinha tropeira? Ela tem bigode. A abelhinha tropeira tem bigode. Sabia que a abelha pica? Pica? Pica. Porque elas tem ferrão até lá. Mas essas abelhinhas não picam, elas não tem ferrão, porque elas são pequenininhas. Elas só picam as maiores. Coloca no verão. E aí Se obriga. E aí E aí E aí E aí Tchau.